Amém. Abra a sua Bíblia na carta de João, 1 João, capítulo 1. Let's open our Bibles in John 1, 1 John, chapter 1, verse 5. Não é o Evangelho de João, é a carta de João lá no finalzinho, já perto de Apocalipse. Não é o Evangelho de João, mas a primeira carta de João, perto de Apocalipse, revelações. Amém? Amém. Primeira carta de João. Quem encontrou, diga amém. Amém. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações, amém? Nesta noite, queridos, quero falar um pouco sobre o que é o relacionamento com Deus. Muito embora, talvez, isso possa parecer algo tão já conhecido de nós. Mas, às vezes, nós temos ou pensamos que temos um relacionamento com Deus. E, às vezes, nós precisamos sempre reavaliar esse relacionamento com Deus. E, às vezes, nós temos que olhar para a nossa relacionamento com Deus. O apóstolo João começa fazendo um desafio aqui, muito interessante. O apóstolo João começa com um desafio muito interessante aqui. Eu não sei se você já percebeu, mas, nesses versículos que nós lemos, ele coloca a palavra se, várias vezes. Eu não sei se você percebeu isso, mas, nos versículos que nós lemos, ele usou a palavra se, várias vezes. E por que ele faz isso? E por que ele faz isso? No início da carta, ele está dizendo que escrevia para os judeus. No início da carta, ele está dizendo que ele escrevia para os judeus. Ele estava escrevendo para pessoas cristãs. Mas, ele começa, então, falando algumas coisas. Ele fala da mensagem. E qual é a primeira coisa que ele fala quando ele fala da mensagem? Ele fala de Deus. E ele diz o que Deus é. E ele diz o que Deus é. E parece que, naquela época... Que não havia mais necessidade de se explicar quem Deus era. E eu quero que você entenda isso para você entender o mesmo ponto pelo qual nós vamos falar do relacionamento com Deus. Veja bem, lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João... Ele repete a mesma coisa sobre Deus. Ele diz que, no princípio, era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele diz que, no início, Deus era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, aí depois, mais à frente, ele diz que esse verbo se tornou carne. E, mais à frente, ele diz que o verbo se tornou carne. Ou seja, ele fala de quem? Então, quem ele fala aqui? Ele fala de Jesus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Mas, depois, ele diz que veio um homem enviado por Deus, chamado João. Mas, aí, ele dá uma ênfase em algo muito especial. Ele diz, ele não era... João não era a luz. Mas, ele veio para dar testemunho da luz. Mas, ele veio para testemunhar sobre a luz. E, ele fala que Jesus diz, este é a verdadeira luz que ilumina todo homem. E, ele diz, Jesus é a verdadeira luz que ilumina toda a humanidade. Então, agora, aqui, de novo, ele começa dizendo a mesma coisa. Então, aqui, ele começa a repetir a mesma coisa. No versículo 5, ele diz, a mensagem é esta. Em versículo 5, ele diz, esta é a mensagem. É a mensagem que nós ouvimos dele. É a mensagem que nós anunciamos. É a mensagem que nós já anunciamos. E qual é a mensagem? Você está com a sua Bíblia aberta aí, em 1 João? Sim. Qual é a mensagem? Deus é luz. Diga à pessoa que está perto de você, Deus é luz. Diga à pessoa que está perto de você, Deus é luz. Por que a necessidade de dizer que Deus é luz? Por que, irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? Na realidade, então, ele começa a discorrer sobre isso. Então, na realidade, ele começa a falar sobre isso. Ele não está falando que Deus é uma luz como esta. Então, ele não está falando que Deus é a luz como esta. Ele não está dizendo que Deus é a luz do sol. Ou que Ele é a luz do sol. Ele está dizendo que Deus é a luz. Ou seja, o que isso tem a ver com a mensagem? Então, o que isso tem a ver com a mensagem? Eu quero que você entenda algo muito especial nesta noite. Eu preciso que você entenda algo muito especial nesta noite. Porque nós vamos falar do relacionamento com Deus. Porque nós vamos falar sobre a nossa relação com Deus. Aí ele diz, se Deus é a luz. E diz que não existe trevas em Deus. Então, ele disse que Deus é a luz e não há escuro em Ele. Ele está construindo aqui um ponto. Então, ele está construindo para um ponto. Aí, no versículo seguinte, ele diz, Se nós dissermos que temos comunhão com Ele. Então, no próximo versículo, ele diz, Então, nós dizemos que nós partamos juntos com Ele. Mas nós andamos em trevas. Mas nós vivemos em uma escuro. Agora, faz uma pausa. Então, vamos pausar aqui. Nós já falamos que Deus é a luz. Então, nós já falamos que Deus é a luz. Deus não é uma luz qualquer. Não é apenas uma luz. Mas se nós dissermos que temos o que com Deus. Mas se nós dissermos que temos o que com Deus. Nós temos comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com Deus. E andamos em trevas. É possível isso, irmãos? É possível você andar com Deus e ao mesmo tempo estar em trevas? É possível você andar com Deus e ao mesmo tempo andar em trevas? Não. Mas uma coisa ele está dizendo que é possível. Mas há uma coisa que ele está dizendo que é possível aqui. É possível você dizer que anda com Deus e estar em trevas? É possível você dizer que tem comunhão com Deus, mas permanecer em trevas? É possível você dizer que tem comunhão com Deus, mas ainda está vivendo. Isso, então, me traz agora um novo panorama. Então, isso me dá uma nova visão da situação, às vezes, do mundo e das pessoas e da própria igreja. Que nem todo mundo que diz que tem um relacionamento com Deus, na realidade tem um relacionamento com Deus. O que é comunhão para você? O que é comunhão para você? O que é comunhão para você? Ah, eu não estou ouvindo. Quero ouvir. Você pode falar. Você pode falar. Vamos ouvir. Comunicação. O que mais? Hã? Conhecer. O que é comunhão? Amizade. O que mais? Pode falar, irmãos. O que mais? É de graça. Não paga para falar. É gratuito. Você pode falar. Compromisso. Comitência. Concordância. Compromisso. Intimidade. Olha que tantas coisas estão aí relacionadas com comunhão. Como é que nós sabemos que temos comunhão com uma pessoa? Quando a gente telefona para ela uma vez por ano? Quando a gente compartilha nada da nossa vida com essa pessoa? Quem são seus amigos? Ah, pastor, eu tenho mais de 500 amigos. Eu tenho mais de 500 amigos. Facebook. Com eles, você compartilha todos os seus segredos. Com eles, você compartilha todos os seus segredos. Não é verdade? Fazendo compras no shopping. Eu estou comprando coisas no restaurante. Comendo no restaurante e tal. Acabei de sair do restaurante e tal. Eu só deixei do restaurante. Não é verdade? Veja quantos amigos você tem. Nossa, que maravilha! Acabei de conseguir uma namorada, um namorado. Não é verdade? As pessoas não estão fazendo isso? Mas eu pergunto, elas de fato têm um relacionamento? Claro que não. Relacionamento, irmãos. Comunhão é diferente. Quando nós temos comunhão, nós comemos juntos. Quando nós temos esse comunhão, nós comemos juntos. Nós conversamos. Nós nos abraçamos. Nós nos abraçamos. Nós temos um sorriso no rosto. Nós nos alegramos com o que acontece de bom com a outra pessoa. Nós nos entristecemos com a outra pessoa. E nós estamos tristes quando você está tristes. Quando eles estão tristes. Não é verdade, irmãos? Não é verdade? Eu quero que você veja o que Jesus falou em João 15, 15. Agora no Evangelho de João. Eu quero que você entenda o nível de relacionamento que Deus quer ter com você. Amém, irmãos? O que diz lá em João 15, versículo 15? Jesus está conversando com quem aqui? Com os seus discípulos. Ele está conversando com os seus discípulos. E aí ele diz para os seus discípulos. Eu já não chamo vocês mais de servos. Ele diz para os seus discípulos. Eu não chamo vocês de servos. Por quê? Ele explica por quê. Então por quê? E ele diz por quê? Porque o servo. O que acontece com o servo, irmãos? O escravo. Não sabe o que faz o seu dono. Porque o servo não sabe o que faz o seu dono. Quando você tem... Se você é um homem de negócios. Ou se você tem algum empregado, algum funcionário. Você então senta na mesa com o seu funcionário. E conta toda a sua vida para ele, né? Olha, meu amigo, eu estou com um problema sério na minha vida. Mas eu tenho um plano de fazer isso e fazer aquilo. O que é que você acha? Às vezes, pode ser que você desenvolva um relacionamento de amizade com alguém que trabalha com você. Mas isso não é normal, não é verdade? Mas olha o que Jesus fala. Ele diz assim, mas eu tenho chamado vocês de quê? Amigos. Diga comigo, amigos de Deus. Olha o que tipo de relacionamento Deus quer ter conosco. Deus quer ter um relacionamento de amizade com você. Por quê? Porque quando existe um relacionamento de amizade... Aí as coisas mudam. O que é que muda? Jesus explica. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu deixo-te saber. Agora preste atenção. Olha o teste. Então, preste atenção. Aqui está o teste. Você tem um relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com Deus? Se você disser que tem um relacionamento com Deus... Se você disser que tem um relacionamento com Deus... De acordo com o que João fala lá na carta de João... O que é que ele diz que marca este relacionamento? Onde você deve andar? Na luz ou nas trevas? Agora preste atenção no que Jesus falou aos seus discípulos. Ele disse... Eu já não chamo vocês de escravos... Porque os escravos não sabem das coisas do seu dono. Mas eu chamo vocês de amigo... Porque vocês sabem tudo o que eu ouvi do meu Pai. Agora eu quero que você entenda algo muito especial nessa noite. E esse é o teste. Esse é o teste aqui. Você sabe tudo o que Deus falou para Jesus? Você sabe tudo o que Jesus falou para você? Você sabe tudo o que Jesus falou para você? Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. É exatamente isso que João está falando lá na sua carta. Isso é exatamente o que João disse na sua primeira carta. Aquele que diz que tem comunhão com Deus. Aquele que diz que tem comunhão com Deus. Mas anda em trevas. Mas anda em trevas. Está mentindo. Ou seja... O que é andar em trevas, irmãos? Por muito tempo nós pensamos que andar em trevas... É viver somente na prática do pecado. Mas o que você acha de viver na ignorância? Mas o que você acha de viver na ignorância? Sem saber os planos de Deus. Sem saber o que Jesus preparou para você. Sem conhecer o verdadeiro Jesus. O fato é que nós não podemos fazer o que Ele quer que façamos... Se não conhecemos quais são os seus planos. A verdade é que nós não podemos fazer o que Ele quer nos fazer... Se não sabemos o que Ele quer nos fazer. Veja em João. Volte para João. Evangelho de João, capítulo 15. Então vamos voltar ao livro de João. Olha o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este. Versículo 13, na verdade. Ninguém tem maior amor... De dar alguém a sua vida pelos seus amigos... Do que colocar a sua própria vida para os seus amigos. Versículo 14. O que diz o versículo 14? O que diz lá? Vós sereis meus amigos... Vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. O que João está falando para nós, queridos... É que para termos um relacionamento de comunhão com Deus... Não pode existir segredos. E Jesus não tem segredos para nós. Jesus não tem segredos para nós. Mas nós precisamos conhecer. Nós precisamos sair da ignorância. Se nós sairmos da ignorância, nós estamos entrando na luz. Eu quero que você entenda que... Um verdadeiro relacionamento de comunhão com Deus... Tem alguns resultados. E esses resultados são muito positivos. Mas não são somente positivos. Eles são vitais para nossas vidas. O primeiro é o que eu acabo de dizer. Não existem segredos de Deus para conosco. O primeiro é que Deus não tem segredos para nós. Ou seja, nós saímos da zona de ignorância e passamos para o estado do conhecimento. Então, nós deixamos essa área de ignorância e chegamos para a área de conhecimento. Que tipo de conhecimento que eu estou falando? Então, o que nós começamos a saber? Eu estou falando de conhecimento espiritual. Conhecimento revelado de Deus. Então, o entendimento espiritual é revelado diretamente de Deus. E o que isso faz na minha vida? Então, o que é que isso faz na sua vida? Quando você está vivendo um momento na sua vida? Quando você está vivendo um momento na sua vida? Um momento na sua vida? Em que você está debaixo de algum tipo de pressão? Ou então você está, de repente, sendo afrontado ou confrontado com uma situação? Ou você está sendo desafiado por uma situação? Intimidado. O conhecimento vai fazer diferença na sua vida? O entendimento de Deus vai fazer uma diferença na sua vida. Quem conhece o mundo espiritual não tem medo do diabo, irmão. Quem conhece o mundo espiritual sabe que Deus virá em seu favor no momento oportuno. Quem conhece o mundo espiritual sabe que Deus irá intervenir no momento certo. Você crê nisso ou não crê? Você acredita nisso ou não? Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Paulo disse, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Paulo disse, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. De onde vem a fé, irmãos? De onde vem a fé? De onde vem a fé? Do pastor? Da igreja? Da igreja? Não! A fé vem de Deus. A fé vem de Deus. É Deus o autor. E Ele é quem conclui esta obra de fé no nosso coração. Deus é o autor e o que terminará o trabalho da fé em suas vidas. Você está vendo a sua volta, está um caos. Mas quando Deus fala ao seu coração. É diferente. A mesma coisa não acontece com alguém que não crê em Deus, que não tem fé, irmão. Quando você diz que Deus falou com você, o que Ele faz? Ele ri de você. Eles riram. E aí, meu amigo, meu companheiro de trabalho ficou louco. Porque disse que agora Deus está falando com ele. Sabe o que Paulo disse? Disse, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Veja que coisa interessante. Diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deixe que te chame de louco. Deixe Ele achar que você é louco. Mas se você estiver sendo guiado por Deus. É só uma questão de tempo. E todas as coisas virão para o seu devido lugar. É só uma questão de tempo. E as coisas estarão no lugar certo. Você pode ver agora o que o conhecimento faz. Você pode ver o que a luz faz. Você entende o que é andar na luz. Andar na luz é não tropeçar nas armadilhas do diabo também, irmãos. Quando você anda com Deus. Todas as armadilhas do diabo ficam descobertas. Nós precisamos entrar nessa luz. Nós precisamos buscar essa luz. Nós precisamos buscar essa luz. Não existe segredos. Porque Deus revela todas as coisas. Você já viu um versículo na Bíblia que diz assim. Que Deus não faz nada. Você já viu um versículo na Bíblia que diz. Deus não faz nada. Sem antes revelar. Sem antes revelar. Aos seus servos, os profetas. Aos seus servos, os profetas. Quem já viu esse verso? Levanta a mão. Você já ouviu um outro versículo que diz. Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos. Se nós não andarmos na luz. Deus não vai arrastar você para a luz. Então, se você não andarmos na luz. Deus não vai te dar em volta à luz. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Então, você sabe o que eu quero dizer? Olha, irmãos. Você quer andar com Deus? Então, irmãos. Você quer andar com Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Busque o Senhor. Seja o Senhor. Busque o renovo do Espírito Santo na sua vida. Seja um novo anointing do Espírito Santo na sua vida. Invoque o nome do Senhor. Claim for the name of the Lord. A Bíblia diz que a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz que a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração? Ele diz, serei achado de vós. Você olha aqui e volta e diz, onde está Deus? Quantos podem ver Deus aqui? Com os olhos da carne. Ninguém. Mas eu pergunto, você pode sentir Deus nessa atmosfera? Mas eu pergunto, você pode sentir Deus nesse lugar? Como é que você sabe que Deus está num lugar? Como é que você sabe? Como é que você sabe isso? É muito interessante essa pergunta, não é, irmãos? Essa é uma pergunta interessante, não é? Você sabia que tem muita gente na igreja que não sabe responder essa pergunta? Não, há muitas pessoas na igreja que não sabem como responder essa pergunta. No momento, está tão desesperado. Ele diz, onde você está, Senhor? Às vezes, eles estão tão desesperados e eles cairam, Deus, onde você está? Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus, você não pode ver o que está acontecendo comigo? Ai, Senhor, desse jeito eu vou morrer. Deus, dessa maneira eu vou morrer. É igual aos discípulos lá no barco, quando Jesus cruzava o mar. E o vento agitava o barco para todos os lados. Qual foi a atitude dos discípulos? Então, qual foi a atitude dos discípulos? Senhor, você está dormindo aqui enquanto nós estamos aí? Você está dizendo, Senhor, você está dormindo? Nós estamos dormindo aqui enquanto quase morrendo? O que foi que Jesus respondeu para eles, irmãos? Então, o que Jesus disse? Ele disse, ah, homens de pouca fé. Viu como é que a fé faz diferença? A fé é como um farol que está, é uma luz que está conectada em Deus. A fé é como uma luz que está conectada direto com Deus. Você já viu um fio de extensão bem grande, assim? Mas a tomada está lá longe. Mas você conectou ali. E você leva a luz. E você leva a luz. Onde você vai. Sabe qual é a diferença? É que o Espírito de Deus é esse fio de extensão. O Espírito do Espírito é esse fio de extensão. Não tem tamanho. Não tem barreiras. Onde você vai, a luz está com você. É a luz da fé. A luz da fé. Olha, você precisa dessa luz. Você precisa dessa luz. Continuando, irmãos. Continuando. João fala de algo muito importante. Em 1 João, no capítulo 1, onde nós lemos. Em 1 João, ele diz algo muito importante. Ele diz que se nós andarmos na luz, como Ele, como Deus, está na luz. Como Jesus está na luz. Ele diz que se nós andarmos na luz, como Ele, como Deus, está na luz, como Ele está na luz. Consequência. O que é a próxima consequência? Temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão uns com os outros. Olha, isso parece algo tão simples, não é verdade, irmãos? Isso parece tão simples, não é? Mas isso não é tão simples assim como parece. Mas não é tão simples como parece ser. Porque o que João está dizendo aqui, irmãos, é que não existe um meio de termos comunhão com Deus e não termos comunhão uns com os outros. O que João está dizendo aqui é que não há forma de nós termos comunhão com Deus e não termos comunhão com seus irmãos e irmãs. Você vê esse irmão aqui? Irmão abençoado, não é verdade, irmãos? Obrigado, eu aprecio isso. Rádio. Você vê esse irmão aqui, um irmão muito abençoado. Bonito, não é, irmãos? Rádio. Não é verdade? Não é verdade? Aí, mas... Quando você começa a caminhar com Ele, a beleza some toda. Por que eu estou falando isso? É só um exemplo. É só um exemplo. É só um exemplo. Por que eu estou falando isso? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando nós conhecemos as pessoas, elas são maravilhosas. Porque quando nós conhecemos alguém, primeiro, eles são maravilhosos. Como os casais de namorado se amam profundamente. Como o namorado e a mulher, as casais, as casais, quando começam a casar, eles amam os outros para sempre. Quase nem dormem, só pensando. Eles não podem dormir apenas pensando. Deus, que maravilha! A primeira vez que eu saí com a Edileuza, fiquei tão emocionado. Fiquei tão emocionado. Eu estava, meu Deus, mas como é que pode uma pessoa ser tão linda desse jeito? E eu estava pensando, Deus, como pode uma pessoa ser tão linda e ser tão linda? Você vai dizer isso? Desculpe, eu só antecipou. Como pode uma pessoa ser tão linda? Desculpe, desculpe. Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor, para o teu servo. Aí, o namoro vai, o namoro vem. Então, o namoro vai por um e por um. Aí, depois, casamento. E depois, casamento. Aí, depois, brigas. Não, a few fights. Todo dia. Todo dia. Problemas. Não existe beleza que suporte o casamento. Sabia disso? A maioria aqui é casada, não é, irmãos? Mas, para quem é solteiro, não é, Letícia? Sabia disso. Beleza não sustenta o casamento, não é? Por que estou falando isso, irmãos? Só para concluir essa história. Deus restaurou o nosso casamento, não é, irmãos? E restaurou a beleza também, não é? E restaurou a sua beleza também, não é? Mas veja bem, porque... Quando nós começamos a conviver com as pessoas... Nós descobrimos os defeitos da pessoa... Nós começamos a conhecer os problemas e os problemas que eles têm. E aí... Nós começamos a ter problemas com essas pessoas. Então, é por isso que... João está dizendo aqui que se nós andamos na luz... Nós temos comunhão, não somente com Deus... Nós temos comunhão, não somente com Deus... Mas com as outras pessoas, com nossos irmãos. Por quê? Então, por quê? Outra vez, porque a luz de Deus revela... Revela os segredos de um relacionamento abençoado. Você começa a olhar o irmão, mas você não vê o irmão. Você começa a olhar o irmão e o irmão, mas você não vê o irmão e a irmão mais. Você começa a ver Jesus. Oh, Senhor, como Tu és maravilhoso. Tu és tão misericordioso. Quanta misericórdia Tu tens. Porque Tu morrestes pelo André. Porque Tu morreu pelo André. Imagine Deus morrer pelo André, irmãos. Imagine Deus morrer pelo André. Esse foi um sacrifício, né, irmãos? Isso foi um sacrifício. Eu estou falando um brinco, mas por cada um de nós. É por cada um de nós. Se você não quer suportar o seu irmão, pense nisso todo dia. Se você não quer suportar o seu irmão, pense nisso todo dia. Se você não quer suportar o seu irmão e irmão e irmão, pense nisso todo dia. Deus, Jesus foi enviado por causa dele. Deus enviou Jesus por causa dele. Meu marido. Meu marido. Senhor, Tu morrestes por esse homem. Você morreu pelo homem. Realmente. Teu amor é infinito, Senhor. Não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmãos? Agora, tem gente que assuma posições que são simplesmente enganosas. Tem pessoas que tomam posições que não têm opiniões que não são certo. Dizem, eu estou bem com Deus. Eles dizem, eu estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus. Mas não suportam ninguém. Não conseguem viver com ninguém. Não tem casamento que dure. Não tem igreja que preste. Não tem igreja que preste. Porque o mundo inteiro está errado. Porque o mundo inteiro está errado. Eu não aguento mais esse povo. Eu não posso pegar esse povo mais. Não, porque é essa cultura. Não, porque é essa mania, é essa situação. E nós começamos a inventar desculpas e problemas. Provando que nós estamos nas trevas. Por quê? Porque você não consegue ver. Você não consegue ver a obra de Deus pelas pessoas. Nós temos que entender, irmãos, que o relacionamento com Deus exige um relacionamento com os nossos irmãos. Eu estava conversando ontem com uma pessoa. Eu estava dizendo o seguinte. Deus nunca pediu que nós gostássemos das pessoas. Deus nunca pediu que nós gostássemos das pessoas. Eu sei que nessa sala tem pessoas que se gostam. Eu sei que há muitas pessoas aqui que gostam de um outro. Tem outras que nem tanto. Há outras pessoas que não gostam tanto. Mas não se preocupe. Deus nunca pediu ninguém para gostar de ninguém. Mas não se preocupe. Deus não está pedindo que você gostar de alguém. Ele pediu para amar. Ele pediu para amar. Ele, aliás, não pediu. Ele mandou amar. Ele pediu para você que você gostasse. E se você está achando que amar é o mesmo que gostar, você está enganado. E se você acha que amar é o mesmo que gostar de alguém é o mesmo que gostar de alguém, é diferente. Você está errado. Você gosta dos seus inimigos? Você gosta dos seus inimigos? Claro que não. Não. Mas o que Jesus mandou fazer com eles? Mas o que Jesus você pediu para fazer com eles? Amar. Ele pediu para amar. Tem outros que entram num outro tipo de paranoia. Tem outros que entram num outro tipo de paranoia. Ele ama todo mundo, o mundo inteiro. Eles amam todo mundo, o mundo inteiro. Mas não conseguem amar os de dentro da própria casa. Mas não conseguem amar os de dentro da própria casa. Você já viu isso? Você já viu isso? Irmãos que se odeiam dentro da própria família. Aí chegou na igreja. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu pastor. Eu amo essa igreja. Eu amo o mundo inteiro. Eu amo o mundo inteiro. Aí em casa ele não consegue amar a esposa. Não consegue amar o marido. Não consegue amar o filho. Não consegue amar o irmão. Mas eles não conseguem amar a esposa, ou o filho, ou o filho, ou os irmãos e irmãs. Sogra, né? Ou a mãe-in-law, sim. A propósito, eu amo a minha sogra, irmão. Falando sobre isso, ele ama a sua mãe-in-law. Ela é uma bênção. Ela era membro da nossa igreja lá no Brasil, irmãos. Ela era membro da nossa igreja lá no Brasil. Isso não é algo muito comum de se ver, não é verdade? Não por causa dos pastores, né? Não por causa das sogras. Nem por causa das sogras. Não por causa das sogras. Porque as pessoas não querem trabalhar nos relacionamentos. Ou seja, nós temos que entender que amar, o amor, é aquilo que ele faz e não aquilo que ele sente. Então, nós temos que entender que amor é o que nós fazemos, não o que nós sentimos. Você consegue entender isso? Tem pessoas apaixonadas umas pelas outras, mas não conseguem amar. Porque o amor faz coisas que você não quer fazer. Os homens amam lavar os pratos. Todos eles me olharam assim com a cara... Homens, vocês gostam de lavar os pratos? E vocês gostam de lavar os pratos? Claro que não. Claro que não. É algum, um ou outro. Talvez um ou outro, aqui e lá. Júnior, o Júnior, o Ricardo... Ricardo está pecando. Eles amam. Mas por que você lava os pratos? Mas por que você é que você lava os pratos? Para ajudar. Se você não amasse a sua esposa, você lavaria os pratos? Se você não amasse a sua esposa, você lavaria os pratos? Trocaria as fraldas das crianças? É só um pequeno exemplo. É só um pequeno exemplo. Mas existem muitas outras coisas. Nós temos que entender essa questão de amar. Por amor, eu levanto e oro pelo meu irmão às três da manhã. Por amor, eu vou se levantar às três horas e orar para o meu irmão e irmão. Por amor, você enfrenta a chuva, você enfrenta a neve, você enfrenta o sol. Por amor, você enfrenta a chuva, você enfrenta a neve, você enfrenta o sol. Vocês acham que Jesus estava adorando a ideia de ir para a cruz? Do you think that Jesus was really enjoying the idea of having to go to the cross? Quando Jesus, momentos antes, estava no jardim orando. Moments before, when Jesus was in the garden praying. Foi que Jesus disse. What is it that he said? Oh, Deus. He said, God. Se possível, passa de mim esse cálice. If it's possible, pass this for me. Todavia seja feita a tua vontade. However, your will be done. Jesus foi para a cruz por amor, irmãos. Jesus went to the cross for love. Isso é amor. That is love. E esse é o mandamento de Deus. And that is a commandment from God. João diz, um novo mandamento vos dou. John says, a new commandment I give you. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos ameis. Foi Jesus quem falou. That Jesus said that you love each other as I loved you. Esse é o padrão de Deus. That is the standard of God. Esse é o padrão de relacionamento. That is the standard for relationship. Esse é o padrão de comportamento. That is the standard for comportment, for attitude. Esse é o padrão de Deus para a comunhão. That is the standard from God regarding fellowship. O último ponto que eu quero falar nessa noite. The last point I want to make tonight. Ainda no versículo 7. It's still on verse 7 of 1 John. Diz-se, nós andamos na luz, como ele está na luz. Temos comunhão uns com os outros. Mas aí vem um novo efeito. O sangue de Jesus. O que é que o sangue de Jesus Cristo faz? Nos purifica de três pecados. Verdade, irmãos? De cinco pecados. De cinco pecados. De cinco pecados. De cinco pecados. De 154 pecados. De todo o pecado. It purifies us from all sins. O que significa isso? Então, o que isso significa? Quando você sai da ignorância. Então, quando você livra da ignorância. Quando você aprende e entende que Jesus morreu por você. Que esse é um sacrifício que foi feito uma vez por todas. O que acontece com você? Você é livre da condenação do inferno. Que condenação é essa? Olha o que o diabo faz com as pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas que estão em trevas. Olha o que o diabo faz com as pessoas que não conhecem a Deus. Que estão em trevas. O que você vai fazer com aquela igreja? Você é um pecador. Lembra o que você fez ontem? Ah, e na semana passada? E na semana passada? Você lembra o que você fez com o seu marido na década de 70? Você vai com essa cara limpa lá para a igreja dizer aleluia. Sabe como é que é o nome disso? Do you know what it is? Acusação. That is called accusations. Você passou 40 anos da sua vida bebendo e enchendo a cara. You spent 40 years of your life just drinking. E agora você disse que é crente. And now you say you're a believer. Como é que é isso? Eu não acredito. Lembra da mulher samaritana? Lembra da mulher samaritana? Cinco maridos. Cinco maridos. Mas o que agora você tem não é teu. E o que você tem agora não é teu. Ele disse. Mas quando eu ando na luz. Mas quando eu ando na luz. Quando eu tenho comunhão com meus irmãos. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. O diabo não pode mais me acusar. O diabo não pode mais me acusar. A pior coisa na vida de um crente é quando um outro crente acusa o outro crente. Você já viu isso? Você roubou meu cavalo. Você roubou meu cavalo. Você pisou no meu calo. Você me magoou. Você me magoou. Sabe o que você faz? Do you know what you do? Fala com o chefe. Talk to the boss. Acerta com ele. Talk to my boss. Ele vai pagar. Deal with him. He will pay. Você fala com ele porque eu não posso te pagar. Me perdoa. Me perdoa. Não perdoa. Eu não perdoa-te. Perdoa. Me perdoa. Não perdoa-te. Então acerta com o chefe. Se confessarmos os nossos pecados. Ele. Quem é ele? Ele. Quem é ele? Ele é o quê? Deus. Ele é fiel. Ele é justo. Just. Para quê? Para nos perdoar um pecado. To forgive one sin. Todos os pecados. Forgive all our sins. E nos purificar de toda. Toda. Diga comigo. Toda. And to purify of all. And you can say all. Say with me. All. Que maravilha. Mas quando a gente não tem conhecimento. But when we don't have that understanding. We live under condemnation. I don't know if God can hear my prayer. Talvez esse sofrimento que eu estou passando. É por causa daquelas coisas horríveis. Talvez esse sofrimento que eu estou passando. Maybe the suffering I'm going through. Is because all the bad things I've done in the past. Receba a libertação. Receba a libertação. Fale com Deus. Talk to God. Quando ele diz confessar os pecados. Assuma que você é pecador Assuma que você realmente não vale nada Mas ele me comprou Nós agora fomos comprados por um preço precioso Não foi com ouro, não foi com prata Não foi com dólares Mas foi com o precioso sangue de Jesus Aleluia Lá em Romanos diz agora Não existe mais condenação Para quem? Para os que vivem em Cristo Jesus Quem é Jesus? De acordo com João? Ele é o Salvador Ele é a luz que ilumina todo homem É ele quem revela estas profundezas para nós Então nós não podemos viver debaixo de condenação Nós precisamos entender, irmãos Que esse comportamento nos leva a um genuíno relacionamento com Deus Isso é comunhão com Deus Isso é andar na luz É caminhar com a cabeça erguida É caminhar com a cabeça erguida É caminhar com a cabeça erguida Como está você? Como está seu coração? Como está seu coração? Você se sente culpado? Qual é o seu problema? Você sabia que esses problemas seguram você para você não caminhar? Você vai, mas não sabe se vai. Você vem para a igreja, mas não consegue alegrar seu coração. Se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Tome posse da sua liberdade espiritual. Alegre o teu coração. Deixe o Espírito de Deus encher você de alegria. Levante a sua cabeça. Não aceite a acusação do diabo. Não aceite a acusação das outras pessoas. Não aceite. Não aceite. Mas você levante e diga, Deus, eu estou aqui para te louvar, para te servir. Diga e diga, Jesus, eu estou aqui para te louvar. Eu sou teu. Eu sou teu, Deus. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu quero amar as pessoas como tu me amas. De agora em diante. Nunca mais. Olhe para uma pessoa. Olhe para uma pessoa. E a considere inferior. E pensem de elas como inferior. Todos. Pecaram. Mas todos quantos recebem Jesus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os que crêem no seu nome. Você crê no nome de Jesus. Ou você ainda está em dúvida de quem é Jesus. Ou você ainda está em dúvida de quem é Jesus. Se você ainda tem dúvida de quem é Jesus. Eu não tenho uma notícia muito boa para você. Se você ainda está em dúvida de quem é Jesus realmente é. Porque tudo é por fé. E essa fé é gerada por Deus. E essa fé é gerada por Deus. Se você tem dificuldade em ver esse Jesus. Em receber esse Jesus. Eu vou te orientar a você fazer uma oração. Eu vou te ajudar a fazer uma oração. Você vai orar e você vai dizer. Você vai orar e você vai dizer. Deus revela Jesus para mim. Deus revela Jesus para mim. Eu quero experimentar esse Jesus. Eu quero experimentar isso. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Se você nunca fez uma oração de arrependimento. De confissão ao Senhor. Hoje pode ser o seu dia se você quiser. Hoje é o seu dia se você quiser. O texto é bem claro. E se nós confessamos os nossos pecados. O texto é bem claro. Se nós confessamos os pecados. E se nós negamos que somos pecadores. Mentimos. E a palavra de Deus não está em nós. E a palavra de Deus. Se nós... E nós dizemos que somos pecadores. Nós estamos mentindo. E a palavra de Deus. O texto é não em nós. Veja bem. Você quer viver debaixo de condenação? Ou debaixo de liberdade? Você quer viver debaixo de condenação? Ou debaixo de liberdade? A opção é sua. A opção é sua. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, olha para nossas vidas nesta noite. Pai, olhe para nossas vidas nesta noite. Queremos ter um relacionamento contigo. De andar na luz. De desfrutar da bênção do perdão. Queremos, Senhor, oh Deus, ter comunhão com os outros. Queremos amar uns aos outros. Como tu nos amaste, Senhor. Enche-nos com o teu poder. Traz nesta noite, Senhor, a confiança. Traz nesta noite a confiança para os nossos corações. A confiança que precisamos para seguir caminhando contigo. Deus, se alguém aqui, Senhor, ainda não tem essa confiança. Revela-te para eles. Enche o coração desta pessoa. Com o teu amor. Com a tua graça. Com o teu espírito. E traz o presente da salvação. Abençoa a tua igreja. Não queremos viver na ignorância. Nós queremos cada dia mais conhecer as maravilhas. que tu tens para nós. Nós queremos mais e mais conhecer as maravilhas coisas que tu tem para nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em teu nome. Em teu nome. Amém. Amém. Amém.